Nesse mundo cabuloso, nada vai lhe repreender FUDENÇÃO Inforto não é criança a cada hora que se passar FUDENÇÃO Tire a sala do lugar, o duzento vai falar FUDENÇÃO Tire a sala do lugar, o duzento vai falar FUDENÇÃO É RUNK, SAFADO Detestar escolar Desconto negativo Com esse namorão É varia, mulher, FUDENÇÃO FUDENÇÃO Só se for do que rola, a cabeça de gatinho FUDENÇÃO Tire a sala do lugar, o duzento vai falar FUDENÇÃO Apocalipse! Eu vou ensinar um truque para vocês decorarem a ordem dos planetas Meu avô comeu! Como era mesmo? Com licença, professora Cudi. Eu preciso passar um comunicado para a classe. Como ouço interromper a minha aula, tenente? Não, não dá tempo. É urgente. Você só interrompe minha aula com um mandato. Aceita esse? Ah, por que você não me avisou antes? A classe é toda sua. Muito bem, crianças. Estou aqui para fazer um comunicado importante. Não é nada muito grave. Por isso, eu não quero que ninguém entre em pânico, hein? O mundo vai acabar. Não ouviram o que eu disse? O que é isso? Bom, é uma coisa que seu pai e sua mãe fizeram antes de você nascer. Como você não sabe, seu imbecil, o mundo vai acabar. Você, seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu periquito. Todos em poucas horas estarão mortos, massacrados, dissolvidos. Nem os ossos vão sobrar para contar história. Mas como isso vai acontecer, tenente Kevin? Homens, muitos de vocês sabem que existe no Pentágono um botão que explode o mundo. Pois bem, ontem algum espírito de porco acionou esse botão sem razão alguma e ativou uma bomba de hidrogênio que dissolverá toda e qualquer vida da Terra. Então, em poucas horas estaremos mortos. Todos nós. Mas não entendi, tenente Kevin. Por que o Pentágono não tem um botão desses? Mas, para explodir o mundo, vai. E era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Chefe, vai ter aquele bota-fora na sua casa? Claro. Eu estou indo comprar bebida, querido. Como eu ia dizer, a ordem dos planetas é muito importante. Vocês precisam decorar. Mas podem tirar a Terra da ordem, porque ela vai sumir mesmo. Ah, para que tudo isso chega? Gente, vocês viram que fudeu, né? O que a gente vai fazer? Para que fazer alguma coisa? Vai virar tudo pó mesmo. Se o mundo acabar mesmo, vocês me dão os seus Playmobil para mim? Ai, o mundo vai acabar. Ai, eu não acredito. Gente, que exagero. Vocês não vão acreditar numa ladainha dessas, vão? Desde os primórdios, o homem acha que o mundo vai acabar. Já começou com a história do apocalipse. Depois veio o Noé. Aí surgiu o Nostradamus. O bug do milênio. Walter Mercado todo ano fala que o mundo vai acabar e nunca acaba. Não, Walter Mercado não. Ele sempre acerta com o Radu. Mi, 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 mi. Boa, Fudente. Vamos ver na TV. Ela sempre tem razão. E hoje as autoridades dos Estados Unidos anunciaram que o botão de fim do mundo foi ativado. Por causa do pronunciado, o mundo inteiro entrou em pânico e milhares de pessoas estão saqueando lojas e causando baderna. Eu estou aqui com o Tenente Kevin Costa, que vai dar mais informações desse possível apocalipse. Tenente Kevin, o que as pessoas devem fazer nessa situação? O melhor que elas devem fazer é dar beijinho, beijinho e tchau, tchau. As autoridades brasileiras ligaram para o Pentágono para confirmar a notícia, mas ninguém atendeu. O que significa que todos já deram área e foram curtir suas últimas horas de vida. Isso confirma o fim do mundo? Claro, você ainda tinha alguma esperança? Agora só nos resta orar. Mas acho que nem Deus vai sobrar para contar uma história, viu? E esse foi o Tenente Kevin Costa com as últimas informações do fim do mundo. Vai daí, Marcondes! Para minha felicidade, o mundo vai acabar mesmo. Gentei, gentei, estou com medo, sério. Ah, Zezé, o mundo não vai acabar. Pode confiar em mim. Mas se vai acabar mesmo, gentei, o que a gente vai fazer agora? Mi, 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 mi! Boa, Fudêncio. Vamos aproveitar nossos últimos momentos. Eu vou cometer um monte de crime. Não vou ser preso mesmo. Você também não colherá os frutos do seu crime, idiota. É o fim do mundo. O mundo vai acabar. Salvem-se! Isso a gente já sabe. Agora dá para calar a boca. E você, Funéria? Vai fazer o que nas suas últimas horas? Vou me trancar no quarto. Acho esse tipo de evento muito piegas. Eu vou comer. Eu juro pela minha morte que o mundo não vai acabar. Ah, Conrado, aí é ridículo, né? Porque se você estiver errado, você vai estar morto mesmo. É, é verdade. Mas eu juro. Ah, Conrado, faz o que você quiser, tá? Eu vou aproveitar, tá? Eu vou... eu vou... O que eu vou fazer, hein, gentei? De volta com mais notícias sobre o grande apocalipse. E eu estou aqui no Acre para falar com gente que tem experiências em situações como essa. E aí, como é para você viver aqui em pleno fim de mundo? Olha, não é muito bom, mas também não dói muito, não. Não dói nem um pouco? Isso ameniza nosso sofrimento, não é mesmo? Daqui a pouco eu volto com mais informações do fim do mundo. É com você, Marcondes. Aê, ouvi falar que tem neguinho se jogando do abismo para não morrer no fim do mundo. Mesmo? Para quê? Para pelo menos sentir a adrenalina de uma queda livre, tá ligado? E aí, vamos? Hum, me parece interessante. Vamos juntos? Bora. Vamos lá, no três, hein? Um, dois, três. Peguei você, otário. Adorei essa ideia de a gente beber todos os produtos de limpeza, Fufu. Não podia ter nada melhor para a gente fazer no fim do mundo, né? Hein, Fufu? Querem um pouco mais de água sanitária, crianças? Nossa, seu Baltazar, você nem está curtindo o fim do mundo. Ah, você se esqueceu que eu sou uma barata? Eu serei a única espécie sobrevivente. Ai, que infortúnio para você. E toda a população está em pânico com o fim do mundo e milhares de pessoas estão indo peregrinando para as praias para morrer olhando o mar. Mas um garoto em todo o planeta ainda acha que tudo isso é mentira. Acho mesmo. E quem não acha é tudo panaca. Sempre falam que o mundo vai acabar e ele nunca acaba. Por que iria acabar agora? É bom ficar todo mundo calmo porque o mundo não vai acabar e eu tenho certeza absoluta. Imagine só, o mundo não acabar. Tem cabimento? Está todo mundo quebrando loja, correndo, se matando, usando drogas achando que o mundo vai acabar. Depois disso, vocês vão ver o estrago que fizeram. Escuta, moleque, desculpa te interromper, mas eu não quero trabalhar no fim do mundo. Nem o Marcondes está mais lá. Fui, abraço. Até o repórter é otário. Pode? Putz, será que eu me enganei dessa vez? Ai, meu Deus. O mundo vai acabar e eu não fiz nada. Eu ainda sou virgem. É agora. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Eu não quero morrer. Eu não quero. Sente o Cristo. O mundo vai acabar mesmo. Ah, como eu esperei por esse momento. Ah, que fortuna. Ai, gente, o mundo vai acabar. E eu nem cheguei no lustramóvel. Não é tão ruim, crianças. Lembre-se que continuarei aqui para lembrar de vocês. Que isso? Olha, não é que essa bomba funciona mesmo? Está tudo fudido. Fudêncio. Você sobreviveu. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Não acredito. Todo mundo se fudeu nessa merda, menos eu. Finalmente. É, eu acho que era a hora dele mesmo. Vamos, Fudêncio. Vamos procurar nosso banheiro ecológico. E no fim, toda a humanidade foi extinta. Milênios de existência, evolução, cultura, sabedoria e conquistas destruídos em um único segundo. Só restaram o fudêncio, as baratas e nada mais. Mas fiquem tranquilos. Eu vou dar um jeito de povoar tudo isso aqui. Não é não, Teteia? Olá pessoal, está começando mais um programa Só Pelo Ibe Salva. O programa que você ama, porque é o programa que ama você. Gente, vamos para a primeira ligação de hoje. Boa noite, quem está na linha? Boa noite, meu nome é Jorge. Oi, P. Puta merda, hein? Que vozinha, Jorge. P. E por favor, não me chama de P. P. Peruíbe. Você não deixa eu terminar? Eu prefiro que você pronuncie meu nome sem separação de sílabas, entendeu, senhor Jorge? É, Peruíbe, tá? Litoral Sul de São Paulo. Tudo bem, Peruíbe. Tudo bem, e que posso ajudar você? É o seguinte. Queria te dizer que você acabou de esquecer a sua carteira no meu AP. Que porra de história é essa, rapaz? Que esqueci carteira no AP? Eu tô falando. Eu nem te conheço. Como assim? Olha a minha voz. Eu não te conheço, cara. Que palhaçada é essa? Sente a minha voz. Que senti sua voz, bicho? P. Pelo amor de Deus, cara. Já vai começar com palhaçada. Puta, que porra que eu tenho que ficar ouvindo aqui nesse programa? P. Você é demais. Que demais, meu. É demais. Eu não te esqueço, sabia? Ô, produção. É algum tipo de brincadeira? Daquelas super engraçadas que tem aqui na MTV? Super engraçada é você, P. Volta, P. Não me chama de P. P. Você tá demais irritadinho do jeito que você tá. Ah, vai pra puta que pariu. Vai, acaba com essa merda aí. Desliga aqui, apaga tudo. Você não quer mandar o seu endereço pra eu te dar a sua carteira? Vai pra puta que te pariu. Ó, é o seguinte, cara. Para com essa palhaçada e vamos acabar com esse programa de uma vez, hein? Você é uma delícia, família. Para com isso. Puta que pariu, meu. Ai, como você gostou, Super. Vamos calar a boca. Ó, desliga esse cara aí, pelo amor de Deus. Acabou. Chega. Alla, desliga esse cara aí, pelo amor de Deus. Aqui. Toa tua momento. Tenta. Tenta.